Assim como a águia, o ser humano precisa passar por um lento e doloroso processo de renovação para adquirir mais sabedoria e experiência. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. A beleza do seu voo é sempre admirada. Chega a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Afinal, nessa idade, ela vai se encontrar na seguinte situação. As unhas estão compridas e flexíveis, por isso não consegue agarrar as suas presas, das quais se alimentam. O bico está alongado, pontiagudo e se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas, em função da grossura das penas. E voar já é tão difícil. Então a águia só tem duas alternativas. Morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Assim como a águia, o ser humano precisa de passar por um lento e doloroso processo de renovação para adquirir mais sabedoria e experiência. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um nio próximo a um paredão onde ela não necessita de voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só após cinco meses, sai para um famoso voo de renovação e viver mais 30 anos. Assim como a águia, o ser humano passa por diversos momentos da vida em que precisa aprender a renascer. O processo de amadurecimento é lento e exige paciência. As mudanças são dolorosas, mas necessárias e fundamentais para o crescimento individual. Venha acompanhado de sabedoria e se transforme em experiência. Reflita! Muitas pessoas resolvem mudar. E mudar é um processo difícil. Chega até a ser doloroso. Mas temos que persistir, por mais que seja doloroso e difícil. É para o nosso bem. Veja o exemplo da águia que sofre muito, mas sem passar por tudo aquilo, ela não ia viver mais 30 anos.